Música E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantas vezes não, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Que ela vai somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faça dessa canção de oração E cante comigo assim Como saqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder Como saqueu, eu quero subir O mais alto O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Preste com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade E amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Usar todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa